Oi gente, tudo bom? Então hoje eu vim pra vocês mostrar minha coleção de perfumes É um tipo de vídeo que eu acho muito divertido de assistir, muito divertido de fazer E que de tempos em tempos eu faço quando dá um tempinho e toda a minha coleção muda Isso demora um pouquinho porque eu uso os meus perfumes até o final Eu não costumo jogar fora na metade, cansar ou deixar estragar Porque eu uso o perfume todo dia E de um jeito meio engraçado, eu meio que sempre escolho um perfume pra ser o meu perfume do dia a dia E aí eu uso ele direto e reto E aí os outros ficam sendo perfumes pra usar pra sair à noite Ou no fim de semana pra descansar E aí quando esse meu perfume do dia a dia termina Eu escolho um dos outros pra virar o do dia a dia Então eu tenho uma relação engraçadinha com perfumes E nesse momento aconteceu uma coisa engraçada De todos esses perfumes aqui, pouquíssimos eu escolhi de verdade como perfume pra mim Tem muitos presentes aqui, muitos que eu comprei pra outras ocasiões Na verdade eu acabei usando como perfume Terminou de um jeito curioso, mas eu tô gostando deles mesmo assim Então eu vim falar deles com vocês Eu tô meio que esperando eu viajar porque eu vou pra Nova York no final do ano com o Rodrigo E aí eu tô meio que me segurando pra comprar perfume lá, na verdade Eu ainda tenho dois plantões pra passar pra fazer essa viagem Então toda vez que eu falo dessa viagem me dá um nervosinho Porque a gente já comprou a passagem, já reservou o hotel Eu tenho dois plantões pra passar tipo 27, 29 de dezembro, que é muito difícil Não vamos pensar sobre isso agora, certo? Sério, então tá bom Perfumes Então o perfume mais antigo que eu tenho aqui é esse Twilight da Lush E o que que acontece? Eu não comprei ele super de propósito pensando que era um perfume Twilight da Lush O Twilight é o meu cheiro favorito de sabonete deles O sabonete líquido E ele é sazonal, ele só sai geralmente Tipo, tem um rabo de gata batendo na minha cara Porque a petulia tá carente Ele só sai geralmente no final do ano Tipo, pro Halloween ou pro Natal, sabe? E aí todo ano eu comprava um potão enorme do Twilight Ele acabava até o meio do ano E daí eu ficava sem ele até o final do ano quando eu comprava de novo E aí teve um ano, quando ainda tínhamos Lush no Brasil Que não saiu o sabonete Twilight Saiu só esse cheirinho aqui Que é um spray corporal, na verdade, com cheirinho Twilight E eu tava com saudade do cheiro e acabei comprando isso daqui Por favor, não pegue fogo Mas o que que acontece? O cheiro disso daqui não é igualzinho do sabonete, sabe? Ele tem, assim, meio que um fundo do cheiro igual do sabonete Mas tem alguma coisa meio esquisita nele Como se esse cheiro não fosse feito pra essa fórmula, sabe? E daí fica com uma coisinha esquisita Por isso que eu não uso tanto ele Apesar disso ele tá meio na metade Ele meio que é o meu perfume pra ficar em casa Assim, quando eu tenho um dia livre eu vou ficar em casa Isso tem acontecido com cada vez menos frequência Então eu tenho usado cada vez menos ele Mas é um cheirinho de lavanda gostoso E enfim, agora que não tem mais Lush no Brasil Não tenho perspectivas de conseguir um Twilight de novo tão recentemente Eu me seguro nisso daqui Até o cheiro ficar absolutamente esquisito de vez Daí ele talvez seja um que eu tenha que jogar fora Porque eu realmente tenho usado pouco Próximo perfume mais antigo que eu tenho É esse daqui Love Rock by Shakira Isso daqui foi muito legal que eu ganhei de uma seguidora Que me mandou na minha caixa postal Veio isso daqui e um desodorante que eu já terminei E é muito gostosinho esse cheiro É um cheiro meio docinho assim Mas não é enjoativo, sabe? Muito gostosinho E ele tem sido o meu perfume de sair no fim de semana Então se eu vou sair no fim de semana durante o dia Tipo vou no shopping, vou almoçar com o Rodrigo Qualquer coisa assim Eu passo esse perfume aqui Ele é forte, então não precisa passar muito Por isso que dá pra ver que eu usei pouco Porque ele rende bastante Mas ele é muito gostosinho mesmo O próximo é esse daqui Que é a Aqua Alegoria Nerolia Bianca da Guerlain Meu pai sempre que viaja traz um perfume pra mim E ele tem um gosto engraçado pra perfumes Esse daqui ficou parado um tempão aqui Porque eu achei ele forte demais Ele tem um cheiro de nerolia Meio misturado com mel assim É bem doce mesmo E eu demorei pra me acostumar com esse perfume Mas agora que eu me acostumei Eu tenho gostado dele E no momento ele é o meu perfume do dia a dia Que eu tô usando no trabalho Tipo dia de semana Vou pro consultório Agora mesmo eu tô com ele Porque eu vou pro consultório daqui a pouquinho Então ele vai ser provavelmente o próximo que vai acabar Já que ele é o eleito da vez Pra ser o do dia a dia Mas assim, ele não é pra todo mundo Ele é meio forte Tem um cheiro meio de velha rica Sabe? O próximo que eu comprei Foi esse daqui Que é o The Body Shop Moringa Eu comprei ele pro consultório Se vocês acompanham aqui o canal e lembram Quando eu comecei atendendo consultório numa sala alugada Eu queria ter um cheiro que fizesse parte da minha identidade E eu escolhi esse daqui de moringa Então eu comprei o sabonete deles pra deixar no banheirinho Eu comprei o hidratante de mãos pra deixar em cima da mesa E isso daqui pra passar no ambiente Mas eu acabei saindo daquele consultório E tô trabalhando no outro consultório Que é o atual Que já tem tudo lá na atual clínica E já tem os sabonetinhos deles que são ótimos Já tem toda a identidade do consultório Eu divido sala com outra pessoa Então tipo, não rola eu ficar passando meu perfume Levando meu sabonete, sabe? Então eu resolvi deixar ele aqui No momento é o perfume que eu uso De vez em quando pra ir pro consultório Pra manter o tema quando eu lembro Hoje tipo, eu esqueci Já passei esse outro aqui Mas provavelmente tem altas chances De ele virar o próximo perfume de usar todos os dias Quando acabar o da Dear Lua O próximo foi esse pequenininho aqui Que não tem nem rótulo nele Mas é da L'Occitane Aqui embaixo acho que tem o nome O de Toilette Arleciena Ele é tipo de rosas assim Ele veio No calendário do advento E ele tem sido o meu perfume de viagens Eu sempre tenho algum rolom Ou perfume pequenininho Que eu ou deixo na bolsa Ou levo pra viajar Eu ensero da Chloe Que acabou E agora tem sido esse daqui É bom Porque eu acho melhor embalagem assim Mesmo sendo com essa boquinha aberta Do que o rolom Porque rolom Vem muito pouco produto Quando a gente passa, né? Inclusive pra mim no momento Esse daqui é o cheiro da viagem pra Curitiba Porque foi o que eu levei Então esses perfuminhos Rolons com frequência Viram assim Cheiros muito nostálgicos Que eu lembro de viagens Que eu fiz com eles E no momento tem sido esse daqui E o perfume mais recente Que eu tenho é esse daqui Que também foi meu pai Que me trouxe de uma viagem Que é da Lancome Eu acho que chama É, Hippie Nose Da Lancome E cara, que cheiro bom Eu tenho a sensação Que a minha mãe já teve esse perfume E em geral Eu não gosto de usar perfumes Que foram da minha mãe Porque pra mim é tipo O cheiro dela, sabe? Mas eu acho que ela deve ter tido Por pouco tempo Ou usou pouco Até porque não é muito a cara dela Esse cheiro é bem doce, sabe? Não parece tipo O cheiro que ela gostaria É um cheiro rico Mas mais jovem, sabe? Esse aqua alegoria É um cheiro rico Mais velho, sabe? Esse daqui Parece tipo Um cheiro rico Sei lá, de uma empresária Jovem, qualquer coisa assim Ele é muito gostoso mesmo Tem sido o perfume Escolhido pra usar À noite Mas eu adoraria Que ele fosse Meu perfume do dia a dia também Então talvez Quando esse daqui acabar Esse vira o perfume Do dia a dia Ao invés desse daqui Esse eu fico meio paradinho De canto Porque ali pra mim Tem mais cara de perfume De usar um dia Que eu vou ficar em casa Tranquila, sabe? Então talvez ele entre No lugar desse daqui E esse vire o do dia a dia Porque eu tô gostando Muito desse perfume Mas eu tô guardando ele um pouquinho Usando tipo Em situações especiais À noite E aí quando eu der Uma enjoada dele Ele vira do dia a dia Que é meio que o processo Que costuma acontecer Com os meus perfumes Então é isso, gente Essa é a minha coleção De perfumes no momento Uma coleção meio voluntária Com perfumes que eu ganhei Que eu comprei Pra outras coisas E foram ficando aqui Mas Isso me dá a sensação De que eu estou no meu direito De comprar um perfume novo Quando eu viajar assim Pra ser um que eu cheirei Que eu escolhi E que, enfim É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei pra mim Não deixa de se inscrever No canal pra mais vídeos A gente me segue Nas redes sociais Twitter e Instagram Tá tudo aqui embaixo E é isso Tchauzinho E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau